Que eu gasto dinheiro comprando bonecos no tibia, você já sabe. Mas você sabe o quanto eu já ganhei aqui no YouTube em 8 anos de canal? Fica aqui que até o final desse vídeo eu vou te contar o quanto eu já faturei fazendo vídeos em 8 anos dessa plataforma vermelhinha maravilhosa, beleza? Já deixa seu like aí, já faz um comentário e escreve aqui embaixo antes de começar o vídeo o quanto que você acha que eu já ganhei e depois você confere pra ver se você acertou ou não. Bom, hoje no dia 14 do 4 eu já estou fazendo 8 anos de canal do YouTube. Hoje tem 8 anos que eu acho que eu criei o canal e postei o primeiro vídeo, não me recordo, ou só apenas criei o canal. Bom, esse vídeo no fundo não tem nada a ver com a criação de canal do YouTube. Então se você tá por aqui querendo saber alguma coisa de criação de canal do YouTube, este é o meu bonequinho do tibia que eu gastei 2.500 reais nele e eu vou gravar quantos vídeos forem necessários porque eu gastei muito dinheiro desse boneco e eu vou usar ele pra sempre, beleza? Clica aqui no card que você vai ver a história desse boneco. Então fica por aqui pra saber um pouco mais de tibia, embora esse vídeo seja sobre o meu canal do YouTube. São 8 anos aí criando o canal do YouTube, já tem uma cota aí que eu faço só vídeo de tibia, mas eu comecei com outros jogos. Então de 2015 até basicamente 2018, eu não tinha nem monetização no canal do YouTube. Eu não fazia a mínima ideia que dava pra ganhar dinheiro com alguma coisa na internet que não fosse vender coisas ilícitas. Tô brincando, isso é brincadeira. Então eu sempre soube que tinha como ganhar alguma coisa na internet, o problema é que eu achei que você tinha que ser gigantesco pra isso. Eu já tentei criar alguns canais, mas sempre tentava criar o canal pra brincar, pra produzir. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa, que sempre teve bastante ideia. Eu criei o conteúdo pra tibia desde 2000 e sempre. Eu criei um fotolog, eu tinha um fotolog gigantesco, na verdade era flogão. Eu postava vídeo lá no tibia.br, eu criava conteúdo pra páginas de internet, de outras coisas, assim. Mas nunca pensando em dinheiro, sempre pensando em extrapolar a minha ideia, a minha mente. Sempre pensando em criar coisas. Porque eu sempre fui muito criativo, eu nunca parei quieto. Vocês podem ver que eu falo demais. Então criar um canal do YouTube era uma forma de extravasar minha arte, né? Eu sou artista, meu. Preciso de elogios o tempo inteiro. Então faz um comentário, um like aí, por favor. E se quiser virar membro do canal do YouTube, clica aqui em seja membro. Então lá pra 2015, eu criei meu canal de Battle Camp. Depois comecei a criar coisas pro Vainglory. E só lá em 2018, isso já 3 anos e meio depois da criação do canal do YouTube, que meus vídeos começaram a dar mais do que 30 ou 40 dólares de monetização. Eu vou mostrar pra vocês aqui a marca de quando eu comecei a monetizar de verdade. Pra vocês entenderem aí mais ou menos o quanto eu ganhei nesses últimos 8 anos e quanto eu ganhei basicamente desde novembro de 2018, que foi quando eu comecei a monetizar, entre aspas, de verdade o canal. Certo? Ó, aqui tá um print dessa época, né? Eu tive nessa época aí 54 mil visualizações e ganhei 45 dólares. Naquela época, o dólar tava tipo 3 em 30, eu não lembro direito. E eu comecei a ver que tinha um futuro aí. Eu já tava trabalhando na StreamCraft, que era outra plataforma de vídeos. E desde mais ou menos ali de março de 2018, eu tinha percebido que dava pra ganhar dinheiro na internet fazendo lives e também trazendo um conteúdo pro canal do YouTube. Foi uma época que eu comecei a fazer live aqui no YouTube, depois tentei fazer lá na roxinha, na Twitch. Que inclusive eu faço até hoje lá, twitch.tv.mp3playerchannel, todo dia de manhã, segunda a sexta-feira. E aí eu fui pra StreamCraft, onde eu ganhei um contrato de mil dólares por mês. Eu podia ganhar até mil dólares por mês. Teve meses ali que eu cheguei perto de mil, teve meses ali que eu fazia 800, 830. E o meu canal do YouTube começou a ser inserido com conteúdos de tibia. Que foi onde eu comecei a ganhar mais dinheiro e comecei a monetizar tudo isso que você vai ver daqui a pouco, o quanto eu já ganhei. Nesses oito anos de canal de YouTube, beleza? Então criando conteúdo pra essas plataformas, comecei a alimentar mais aqui. Os meus vídeos de tibia começaram a bombar muito ali. Em dezembro de 2018 foi quando bombou mesmo e eu vi que dava pra viver disso. Dava pra utilizar o YouTube como forma de monetização. E agora você vai ficar pasmo. Este valor que vai aparecer aí pra vocês é em dólar, beleza? É o tanto que eu já ganhei de 2015 até agora. Se liga nisso, você vai ver este valor maravilhoso aí de 6.499,24 centavos de dólar, beleza? E mesmo ganhando tudo isso aí, eu ainda não aprendi a editar um vídeo direito e tem uma tela preta no meio do meu vídeo. Peço perdão pra vocês aí, certo? Ó, foram 6.500 dólares nesses últimos oito anos. Se você fizer as contas aí, desde 2018, quando eu comecei a monetizar, eu basicamente tiro por volta de 500 reais por mês no YouTube. Se você fizer a conta, eu fiz a conta ali em real, eu não sei, em dólar. Levando em consideração que o dólar subiu de 3,30 pra 6 e depois caiu pra 4,92 agora, não dá pra chegar e dizer aí que 6,5 mil dólares daria isso vezes o valor dólar atual. Teve vários momentos aí que o dólar subiu, desceu, subiu, desceu. Então, esse dinheiro aí não dá pra converter em real dessa forma exatamente. Mas por muito tempo ali, de 2019, 2020, 2021, eu ganhava mais ou menos uns 800 a 900 reais por mês, chegando a alguns meses a bater mil reais só com vídeo do YouTube. Então, eu não posso dizer que eu estava ganhando mal, né? Muita gente acha que a gente trabalha basicamente de graça aqui no YouTube e não é verdade. Lá pra 2016, 17, quando eu abri algumas lives aqui, ainda de Vainglory na época, eu tinha muito donate, então eu ganhava uma grana de donate, então dava pra ficar um tempinho aí ganhando de donate, né? Hoje em dia eu não abro mais lives aqui no YouTube, ganho pouco donate em geral. Se você quiser virar membro do grupo, como eu já falei, você pode ajudar. Tem os pics, tem live pics aqui, tudo que você pode ajudar com donate. Você vai ver, basicamente aí, que naquela época eu vivia basicamente de donate. Hoje, eu não chego a bater nem 100 dólares direito aqui no canal do YouTube, eu não chego a ganhar mil reais por mês. Mil reais por mês não é pouca coisa, mas é longe de ser muito dinheiro. Só que aí, com outras coisas, tipo patrocinadores, moedas, tipo Blackjack, entre outras coisas aí, tipo farm no Tibia, que eu também faço farm, faço venda de Tibia Coins, tudo isso dá pra compor uma renda. Ainda mais tem a renda da Twitch, né? Que vocês sabem que eu não posso falar, mas em vários meses aí foi bem melhor do que essa renda do YouTube. Então, juntando tudo isso daí, dá pra tirar um salário bem legal, porém não chega a 10, 15, 20 mil reais aí. Teve meses que já aconteceu, mas por enquanto é raro e eu espero que isso aconteça, porque senão, olha o que vai acontecer comigo. Eu vou embora, levantar da minha cadeira e dar tchau, tchau, até logo pra vocês. E aí, vocês acham que eu ganhei muito? Vocês acham legal aí, nos últimos três anos, eu ganhar basicamente 500 reais por mês, no mínimo no canal do YouTube, é pouco, é bastante. Lembrando que teve publicidades também, teve vídeos inseridos, teve muitas outras coisas e eu também ganho várias coisas por ter esse tanto de visualizações. São 7.800.000 visualizações, um pouquinho menos do que isso, mas é visualização pra caramba. Então, se você puder, me dá um parabéns aqui embaixo. Se você curte o canal, mano, já se inscreve, deixa seu joinha, clica no like aí, mostra pro amigo que tá querendo criar conteúdo no YouTube. E se você curte conteúdo sobre criação de conteúdo, fala pra mim que talvez eu traga pra vocês aqui também, demorou? Então, tamo junto, molecada. Curte, compartilhe, inscreve no canal, mostra pra todo mundo. É muito nóis, valeu, tchau, tchau, falou, fui!